Um trabalhador de 35 anos, identificado como Edmar de Oliveira, morreu na tarde desta quinta-feira, dia 27, na Avenida Mamoré, em Porto Velho, após ser atropelado por uma máquina de rolo compressor. Ele era morador da cidade de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. O incidente aconteceu em um ponto de obras do projeto Tchau Poeira, responsável pelo recapeamento e asfaltamento de vias. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do atropelamento. No vídeo, é possível ver o trabalhador andando em meio à pista, quando a máquina de rolo compressor vai em direção a ele e passa por cima de todo o corpo. Na sequência, outros funcionários correm em direção ao colega de trabalho para verificar o estado de saúde. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte, UDR, responsáveis pela obra, informaram em nota que darão todo o suporte necessário para a família do servidor. A vítima desempenhava a função de rastelador, contratado por meio de processo seletivo emergencial. Devido à máquina, rolo compactador ser moderna, possui baixo ruído e fez com que o servidor Edmar não percebesse a aproximação do maquinário, vindo a ser atingido. Obrigado. 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 Obrigado.